O canal Aqui Tem História apresenta Inconfidência Mineira Minas Gerais um país independente. A Inconfidência Mineira foi uma conspiração política organizada por profissionais liberais, militares e membros da elite econômica social da Capitania de Minas Gerais no fim da década de 1780, época em que o Brasil ainda era colônia portuguesa. Os Inconfidentes tinham como principal intenção retirar do poder local o governador, na ocasião nomeado pela coroa portuguesa, Visconde de Barbacena, o que configurava uma afronta à autoridade do Império Português da Capitania de Minas Gerais. A intenção dessa conspiração, conhecida como Inconfidência Mineira, era libertar Minas Gerais do domínio português e estabelecer um país independente. No entanto, naquele momento não havia uma intenção de libertar toda a colônia brasileira, pois a identidade nacional ainda não havia se consolidado. Inspirados pelos ideais iluministas da França e pela independência dos Estados Unidos da América, os conspiradores optaram pela forma de governo republicana. É importante ressaltar que não havia a intenção de abolir a escravidão, uma vez que muitos dos participantes do movimento eram proprietários de escravizados. Luiz Antônio Furtado de Castro do Rio de Mendonça e Faro o novo governador de Minas Gerais, intitulado de Visconde de Barbacena, foi enviado com ordens expressas para impor a derrama sobre a produção do ouro, um tributo que despertava grande insatisfação entre a população. Os conspiradores decidiram que a revolução deveria ocorrer no dia em que a derrama fosse decretada, na esperança de contar com o apoio do povo descontente e de tropas sublevadas, almejando assim a vitória do movimento. A conspiração foi desmantelada em 1789. O movimento foi traído por Joaquim Silvério dos Reis, que fez a denúncia para obter perdão de suas dívidas com a coroa. O Visconde de Barbacena mandou abrir, em junho de 1789, o seu ato de devassa com base nas denúncias de Silvério dos Reis, contra os Inconfidentes. Os réus foram acusados do crime de lesa majestade, como previsto pelas ordenações filipinas, livro quinto, título seis, materializado em Inconfidência. Falta de fidelidade ao rei. Os líderes do movimento foram detidos e enviados para o Rio de Janeiro. Ainda em Vila Rica, atual Ouro Preto, Cláudio Manuel da Costa morreu na prisão na Casa dos Contos, onde estava preso. Durante o inquérito judicial, todos negaram a sua participação no movimento, menos o Alferes Joaquim José da Silva Xavier, que assumiu a responsabilidade de chefia do movimento. Em 18 de abril de 1792 foi lida a sentença no Rio de Janeiro. Doze dos Inconfidentes foram condenados à morte. Mas em audiência no dia seguinte, foi lido o decreto de Dona Maria I de Portugal, a rainha louca pelo qual todos, à exceção de Tiradentes, tiveram a pena perdoada. Joaquim José da Silva Xavier, executado em 21 de abril de 1792 na cidade do Rio de Janeiro, o seu corpo foi esquartejado. Sua cabeça foi erguida em um poste em Vila Rica como sinal de força da coroa portuguesa. A luta dos Inconfidentes era contra a opressão da coroa portuguesa, em que cobrava imposto e mais imposto a uma colônia rural e sem estrutura. O canal aqui tem história, agradece sua audiência, solicita seu joinha, inscreva-se no canal e até breve. Libertas, quais será Tame em primeira écloga de Virgílio?